Fala rapazes, beleza? Bom, fiqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Akinator E aí pessoal, o Akinator é um jogo que vocês curtem pra caramba Temos um Akinator no canal galera com mais de 20 mil fucking likes galera Sim velho, muito obrigado a todo mundo Eu troco de vez em quando, uma vez por mês, duas no máximo, tá ligado? Vocês curtem pra caramba, então muito obrigado a todo mundo que apoia aí esse jogo aí, beleza? Então se você curte galera e quer mais vídeo Akinator, já deixa o dedão no joinha aí Porque me ajuda pra caramba mesmo, beleza? Bom, pra quem não sabe, é um gênio que ele adivinha que você está pensando galera Bom, ele também revela algumas intimidades dos youtubers e tudo mais, né? Porque fala, ah, ele é não sei o que, não sei o que, tá ligado? Então vamos lá, idade de 19, daqui alguns meses 20 É, daqui uns meses, daqui um mês e pouquinho Vamos lá ver Deixa eu pensar em alguém, pensar em alguém, pensar em alguém Mentalizei, vai O personagem é uma mulher? Não Eu não vou falar pra vocês, pessoal Senão ele adivinha também, beleza? Se o personagem é real? Sim Mas que eu vou falar? Sim, sim Eu só vou pensar em youtubers, galera, tá? Só pra vocês terem uma noção O personagem faz vídeo sobre games? Sim O personagem tem namorado? Não O personagem tem namorado? Não O personagem possui barba? Não O personagem tem olhos azuis? Também não, cara O personagem faz... O personagem tem mais de milhões que os youtubers têm O personagem está sempre acompanhado por um cachorro? Não mais Você já deve saber quem que é agora O personagem é dupla? Não O personagem é brasileiro? Sim O personagem atuou em páginas da vida? Óbvio Quem atuou em páginas da vida? É meio gordinho? Não O personagem é jogador de futsal? Não O personagem dirige uma motocicleta? Não O personagem faz vídeo de Happy Wheels? Provavelmente... Não, eu não sei Faz parte de Next? Não O personagem é um abequecedor? É odiado pelos fãs? Não O personagem faz parte de Simscraft? Não O personagem tem um código de barra atrás da cabeça? Não O personagem faz vídeo de terror? Também não O personagem abriu um evento? Não Eu acho que... Mr. Polar do Foo! ERO! Não é o polado, cara Não é o polado O personagem tem um pedido relacionado a animais? Não Não sou eu O personagem muda completamente de cor de cabelo? Não O personagem possui um poder biônico? É Todo mundo tem um poder biônico? Óbvio Não O personagem é testemunha? Não Já ficou a beira da morte? Não O personagem gosta de Minecraft? Não mais O personagem é rei? Não O personagem usa máscara? Não O personagem é egoísta? Não O personagem é um editor? Também não O personagem é um vlogger? Não Você tá ligado a Nintendo? Também não, cara Tem um canal de jogos? Sim O personagem é marinheiro ou pirata? Não O personagem é corpuleiro? É gostosinho É gostosinho O personagem pratica patinação? Não É moro no país? Já O personagem joga white blank? Não O personagem já morou fora do Brasil? Sim O personagem é parceiro do Machina? Não O personagem mora em seu país? Atualmente sim Usa hack? Não O personagem é comp... Não O personagem usa o 3Z? Também não, cara É internacionalmente famoso? Não Eu acho que... Patife Não é o Patife, cara Você tá ruim hoje, hein, gênio Você já foi muito melhor É sor... Eu nem sei o que é isso, cara É um adolescente? Sim O personagem tem pouco sujo de cabelo? Não Tem razoavelmente bem O personagem é respeitado no que faz? Sim O personagem é maromba? Aaaaaah Provavelmente sim, é É óculos faz? Não O personagem é descendente de japonês? Não O personagem tá ligado a esportes? Não O personagem usa óculos? Não O personagem é engenheiro civil? Não Tem acompanhante? Não O personagem trabalha na magima? Não O personagem fez algum tipo de descoberta? Não O personagem trabalha só no YouTube? Sim Joga É um homem adulto? É, mano Ele tem mais de 18 anos, tá ligado? Mas não é adulto, é adolescente, tá ligado? É de alguma banda? Não Prage participa de um grupo? Também não Prage é do sul do Brasil? Não Prage que você, pessoalmente? Conhece Prage você vive na mesma casa? Não Prage é paulista? Sim Prage bebe muito? Não sei Não sei Eu creio que não Prage tem irmão? Não Ele tem duas cãs? Não Prage é famoso por cantar? Não Prage mostra o rosto? Sim Prage é bonito? Sim, sim, é Prage tem menos de curiosidade? Não Eu acho que Vitor Razera Cara, eu nem sei quem que é esse cara Ih, ele desistiu, cara Era o Vilena, galera Ele não conseguiu adivinhar quem era o Vilena, cara Bom, galera Vamos tentar adivinhar mais um aqui, né Já que o Vilena foi o primeiro Ele não conseguiu adivinhar Vamos lá Bom, deixa eu pensar em algum Pensa, pensa, pensa em algum youtuber Pensa, 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 pensa Mentalizei Não, mentalizei não Mentalizei não Vamos dar uma chance pra ele Vamos ver Uma mulher? Não Prage é real? Não Prage usa roupa? Sim Todo mundo usa roupa, né Ou será que não? Prage luta? Não Ela apareceu na TV? Já É amarelo? Não Prage é uma criança? Não Prage é um desenho animado? Não Faz parte de uma série de TV? Não Prage é de um filme? Não Prage tá ligado a esportes? Não Prage é brasileiro? Sim Prage é um cantor? Não Prage ficou falando? Sim Prage faz Pirates e Scraft? Não Faz vídeo sobre games? Sim Tenho? Sim É uma transformação? Não Tem namorado? Não Prage é um cachorro? Não Atuou no filme Garoto Infernal? Não Tem a pele azul? Não Gosta Prage é de origem russa? Não É Não tem mais graça de me adivinhar nesse negócio que não, véi Ah, que filha da mãe Tá, vamos pensar em outro Pensa em outro Pensa em outro Pensa em outro Pensa em outro Que eu nunca fiz Pensa em outro Que eu nunca fiz Pensa em outro Pensa em outro Rodando 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 Caraca, quem que pode ser? Quem que pode ser agora? Calma, pensa Pensa, 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 pensa alguém Pensa em alguém Caraca, tem que ser alguém Ah, seu Puh Tá, já Assucinei um Beleza É uma mulher? Não Não é meio gordinho Pernalha tem irmão, irmão mais novo? Sim Pernalha faz irmão mais novo? Não Não é o Pupi Obre sobre games? Não Pernalha fica com essa Sim, a graça da internet Tem tatuagem? Sim, eu também tenho Porque eu não sei Eu fiz isso daqui esses dias, ó, galera Ela tá descascando Eu fiz isso daqui esses dias E eu tenho isso daqui Dentro Ai, não vai dar pra ver Mas tem um duro aqui agora É famoso por cantar? Não Mas é Usa uma bandana? Sim, ah, ele vai adivinhando já Ah, ele já adivinhou já Caralha, velho Lucas Lira é muito fácil Então onde acertar Caraca, velho Um beijo, Lira Caraca, velho Cara, chato, velho Nada é pra brincar com esse filho da mãe, mano Não, vamos pensar Tá, já pensei em outro Gosta de Minecraft? Não Qual é o que eu gosto de fazer no vídeo? Sim É uma garota? Não Faz o Supergames? Não Tem tatuagem? Sim Ah, velho Caraca Cabelos Cachados? Não TV? Não sei, cara Se eu tiver bola, não Faz gravações em estúdio? Sim Até que faz Gosta de funk? Acho que não Possui cabelos cachados? Não É um cantor? Não Possui barba? Também Não Tá ligado na comida? Não Já perguntou, cara Ele não tem barba Parece uma mulher? Não Parece que tá ligado na informática? Não Parece que tem mais de 20 anos? Não Putz, velho O cara adivinha tudo, Lek Tudo, tudo, tudo Ele adivinha Mas, bom, pessoal Esse daí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Se você quer mais aqui Deixe aí nos comentários Algum youtuber Pra me procurar no próximo episódio Porque eu venho aqui E procuro pra vocês Então se você curtiu, pessoal Demonstra aí, mano Deixa no like Por favor, tem embaixo Que é muito importante mesmo Pro vídeo E pro canal, beleza? Hoje já tivemos 3 vídeos no canal Então confiram aí E é nóis, galera Então se você curtiu já sabe Deixe aquele like aí Por favor, tem embaixo E tamo junto, galera Então Um beijo pra vocês Um abraço Tamo junto Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Me sigam lá E é nóis, galera Um beijo Um abraço E fuh